Olá gente, tudo bem com você? Hoje eu vou trazer a decupagem em prato, só que é uma decupagem diferente das que eu já fiz aqui, eu sempre faço decupagem com craquelê nos meus pratos. Aqui vai ser então uma decupagem simples, eu fiz aqui nesse prato grande, pintei atrás de branco e nesse prato pequeno. As duas formas que eu fiz foram diferentes, por isso que eu quero que você fique aí até o final, que eu vou te dar dicas, tirar aí algumas dúvidas, porque tem meninas que vem falar pra mim, que na hora de passar a tinta, abre pra craquelê ou ele começa a fazer bolha. Então, eu vou dar dicas aí pra vocês de como evitar e por que que isso acontece. Então, fique aí até o final e se você gostou da ideia de hoje, já deixa aí seu joinha pra ajudar o canal. Agora, vamos ao passo a passo. Então, aqui primeiro eu vou utilizar um pirex transparente, pequeno, ele cabe na palma da mão. Vou utilizar aqui um apoio, virar ele pra baixo. Vou trabalhar com esse guardanapo. Esse guardanapo tem disponível lá na minha loja Arte Brentan Elo 7. Aqui eu poderia colocar o guardanapo assim inteiro, mas eu quero deixar essas rosas um pouco mais perto uma da outra. Então, aqui eu optei por recortar. Primeiro, eu recortei com a tesoura, posiciono e agora eu vou recortando com a mão pra deixar bem desigual aqui nas laterais. Pra não ficar um recorte muito marcado. Tirei as duas películas do guardanapo, posiciono aqui o prato pro lado de trás e vou trabalhar com uma cola pra decupagem, uma cola gel. Assim que eu colo, eu já venho com uma outra camada da cola por cima do guardanapo. Tirei as duas películas do guardanapo. Feito isso, eu vou dar uma acelerada aqui na cola pra prosseguir o trabalho, mas você pode deixar aí secar naturalmente também. Aqui então, eu vejo se tá bem seco pra prosseguir o trabalho. Agora, eu vou passar nesses vons do prato, o primer. Eu tô utilizando aqui o primer da Gliarte, porque eu vou pintar. Então, ele vai me ajudar na aderência da tinta. Se fosse só o guardanapo que tivesse aqui, não tem a necessidade de passar o primer. Eu vou passar só porque eu vou passar a tinta direto aqui no vidro. Depois que o primer estiver bem seco, tem que estar bem seco e sem nenhuma falha, aí eu vou trabalhar com a tinta PVA branca. E vou passar aqui quantas de mãos forem necessárias, até ficar bem branquinho, bem coberto. Aqui a primeira camada já secou, agora eu venho com a outra camada. Aqui então, meu prato já tá bem seco. E eu vou trabalhar com o acabamento com uma tinta metálica. Você também poderia deixar ele só assim, em branco. E já vi trabalhando aqui com verniz. Poderia ser um verniz spray ou uma goma laca. Já daria o acabamento. Mas eu vou dar a opção nesse pratinho aqui, de utilizar então um acabamento com a tinta metálica. Eu vou passar aqui duas demãos dessa tinta. Passo uma demão, espero secar bem. Depois eu venho com a outra demão, porque ela é um pouco transparente. Então eu quero deixar essa tonalidade um pouco mais forte. Fique aí até o final, gente, que eu vou dar dicas e explicações. Se o seu prato, sua decupagem sai errado. Se você tá cometendo algum erro. Então fique até o final aí pra tirar suas dúvidas. Aqui eu já tô passando a segunda demão. Passo bem aqui na borda, pra ficar bem vedada essa parte aqui do guardanapo. Aqui o prato, ele já tá seco. E agora eu vou trabalhar com o verniz spray. Como eu falei, você poderia passar uma goma laca incolor, um verniz geral. Mas eu vou utilizar aqui o verniz spray. É prático também. Eu vou passar uma camada. Vou esperar secar e vou passar outra camada. Aqui o prato, então, ele já tá pronto. Com acabamento metálico atrás. Na frente ele ficou assim. Coberto. Aqui na lateral, depois a gente dá uma limpada. E agora eu vou trabalhar, mostrar pra vocês uma outra opção. Trabalhando com um prato maior, um prato raso. Nesse caso, como esse prato, ele é bem mais reto. Ele é menos curvado do que o pires que a gente trabalhou. Eu vou trabalhar, então, com o guardanapo inteiro. Faço a mesma coisa. Eu vou passar aqui uma camada da cola gel pra decupagem. Espalho bem, não deixo nenhum cantinho falhado. E agora eu pego o guardanapo, tiro as duas películas. E aí eu coloco aqui bem centralizado, com cuidado, pra evitar não precisar levantar. Porque se precisar tirar do lugar, ele fica deformado. E aí eu venho com o plástico por cima e o pedaço do papel que sobrou e vou alisando. Ele vai ficar, tem alguns lugares que ele vai ficar marcado, justamente pela curva aqui que o prato faz. Mas não tem problema, vai ficar bem discreto. Depois que eu fiz, que eu alisei o guardanapo, eu venho novamente com a cola gel por cima. Aqui, então, a cola já tá bem seca. Aí sim, eu venho com uma lixa e vou tirando, vou lixando aqui a borda do prato pra tirar as rebarbas. Esse processo tem que fazer depois que o guardanapo estiver seco pra evitar que rasgue. Pode ver que a colagem ficou perfeita. E agora, eu vejo se tá bem seco, pra depois eu aplicar a tinta. E aí eu vou dar duas a três de mãos dessa tinta branca, até o prato ficar bem branquinho, bem coberto. E agora aqui, com o meu prato seco, eu vou dar um acabamento com a goma laca incolor. Vou dar uma de mão, aguardar a secagem e depois eu venho com uma outra de mão. Passo bem também nas bordas pra vedar. E já tá pronto, então, o nosso prato. Agora eu quero que você fique aí, que eu vou dar algumas explicações, pode ser que te interesse. Então, agora deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu fiz, então, aqui esse primeiro prato, né? Aí vocês viram que nele eu recortei, preferi recortar o guardanapo. Poderia ter usado inteiro? Poderia. Porém, como ele é um prato mais curvado que esse aqui, ele é mais curvado, ele ia fazer mais rugas. E também eu quis deixar as flores mais perto. Então, eu prefiro recortar com a mão. Então, colei com a cola gel pra decupagem. Necessário, gente, esperar a cola secar bem. Mesmo que você utilize aí um secador ou um soprador. Soprador, sempre tomar cuidado com o soprador, porque ele é muito quente. Ele pode, em vez de ajudar, ele pode fazer descolar o papel que já aconteceu comigo. Então, se você for utilizar um modo, assim, artificial pra secar, utilize um secador de preferência nesse caso, tá bom? E depois que secou bem, aí como eu ia fazer a pintura nas partes que, nos bons aqui, que não tinha guardanapo, é necessário que a gente utilize um primer pra que a tinta fique melhor, pra não dar problema. O primer que eu utilizei foi um primer da Gliarte. Aí, é necessário também, quando a gente utiliza o primer, você vai passar o primer, vai esperar secar. De preferência, deixe ele secar naturalmente. Pra ele ficar perfeito, é necessário que ele tenha 24 horas de secagem. Mas a gente tá sempre com pressa, né? Mas se você precisar utilizar, entregar o trabalho antes, como no caso de gravar vídeo, eu sempre acelero pra poder terminar logo, eu agilizo a secagem dele com um soprador. Não é o correto, o ideal é deixar ele secar naturalmente. Se você puder, deixa secar. Aí, secou, você viu que não tem nenhuma falha, se necessário. Então, se tiver alguma falha, a gente vem, passa uma outra de mão. Aí, deixa secar completamente, três horas, quatro horas, ou no dia seguinte. Por que que eu digo isso? Porque se você utilizar a tinta sobre o primer ainda molhado, conforme a tinta for secando, ou conforme você for acelerar a secagem, ela vai abrir uns craquelê, vai aparecer, porque o primer vai agir como uma cola junto com a tinta. Então, vai aparecer aquele craquelê com cola. Vai aparecer, não totalmente no trabalho, mas em alguns pontos, pode dar esse defeito. Isso tudo depende da marca que você utilizar. Ideal que for a tinta, o primer, todos da mesma marca, tá? Se você utilizar uma marca de um com a tinta de outro, pode acontecer de dar reação, ou até mesmo com a própria marca. Então, é necessário, gente, seguir os passos, assim, perfeitamente, com calma. No meu, eu tive um pouco de pressa. Conforme eu coloquei a tinta sobre o primer, ele deu uma reação, ele começou a abrir. Aí, o que que eu fui fazendo? Eu fui dando outras camadas de tinta, até aquele craquelê secar bem. Deixei ele de um dia pro outro. Eu comecei a fazer esse prato ontem. Aí, hoje de manhã, ele já tava bem seco. Mesmo assim, tinha alguns risquinhos ainda abertos. Aí, eu fui lá, dei mais uma de mão da tinta. Aí, cobriu perfeitamente todos os defeitinhos. E aí, eu finalizei, assim, com uma tinta metálica. Esperei secar bem. Aí, eu coloquei, passei o verniz spray. Você também poderia passar alguma laca em color, um verniz geral, uma laca chinesa. A laca chinesa tem que tomar cuidado pra ver se não vai dar reação. Então, às vezes, tem produtos que a gente tem que testar mesmo. E aí, até ver um produto que seja perfeito pro nosso trabalho. Com esse prato aqui, já foi mais simples ainda que esse. Porque aí, eu utilizei o guardanapo inteiro. Então, você passa uma colagel ou a termolina também pode ser. Aí, você vem e deposita o guardanapo. Certifique-se que somente está com a uma película do guardanapo, que tem o desenho. Coloca bem esticadinho, com cuidado, sem ansiedade. E depois, com o plástico, vá passando pra alisar bem. Feito isso, você pode aguardar a secagem da cola pra passar uma outra demão da cola por cima, da cola gel ou da termolina. Eu costumo, assim que eu coloco, eu já venho com uma outra camada da cola que eu tô utilizando. Passo com cuidado, do centro pra fora, um pincel bem macio. A mão leve, não encharco muito pra ele não ficar encharcado e rasgar. Se você tiver medo dele rasgar, é melhor então você esperar a cola secar pra passar uma outra demão. Feito isso, a cola bem sequinha, aí você pode vir direto com a tinta, tá bom? Mas veja bem se a cola tá bem seca pra também não dar um problema de reação da tinta. Então, aí depois você passa a tinta. Aqui eu dei, nesse caso, umas três demãos também, até ficar bem coberto. E aí, essa eu finalizei com alguma laca. Também poderia ser o verniz spray, poderia ser uma laca chinesa, poderia ser um verniz geral. Passa bem também aqui nas beiradinhas, pra que quando a gente for lavar, não penetre água e solte o guardanapo. Não pode deixar em contato ali, na pia ou num lugar, em contato com a água, que ele vai amolecer e solta. Que mais? Fora isso, você pode usar e lavar naturalmente, normalmente, mesmo com um verniz à base de água. Se for um verniz à base de água, passa aí umas duas, duas a três demãos pra ficar bem seguro. E tá aí, gente, tá pronto o seu prato. É importante você fazer, observar todas as etapas, o material que você tá utilizando, o tempo que você tá dando entre uma demão e outra do produto, a cola, como você passou a cola. Porque, às vezes, realmente dá algum erro e a gente não sabe porquê. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, deixe também seu joinha, se inscreva no canal se você não for inscrito. Me acompanhe também nas minhas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook. Tô também agora no TikTok. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.